Este, um dos casos mais tristes que eu vi em minha vida. Aconteceu na área do Jabaquara, ali mais para o lado de Americanópolis, Vila Clara. Foi ali que aquele rapaz foi criado. Foi ali que Rosalvo nasceu, cresceu e sofreu. Rosalvo, parece que tem gente que vem ao mundo para sofrer. Às vezes eu paro e me pergunto, por que será? Tem gente que nasce num berço de ouro, sempre tem tudo nas mãos. Não merece, mas tem de tudo. Parece que a vida vive sorrindo para aquela pessoa. Mas, em contraposição, tem gente que parece que nasce para sofrer. Que desde pequenino, que desde a mais tenra idade, só vê em seu caminho sofrimento e lágrimas. Mas, foi o caso de Rosalvo. Desde menino, menino negro, menino pobre, menino criado sem uma alimentação muito boa. Rosalvo era aquele menino carente em tudo. Carente na comida, carente nos estudos, carente em quase tudo. A única coisa que ele possuiu na vida, e possuiu mesmo, teve mesmo, e se orgulhava disto, era o carinho e o amor de sua mãe. Pobre mãe, pobre mãe, pobre dona Zulmira, uma senhora batalhadora, lutadora, uma mulher que sofria pelos filhos, uma mulher que aturava tudo, que engolia tudo. Pelos filhos, eram seis filhos, três homens e três mulheres. Eram seis crianças, que sofriam com a mãe. E sofriam, porque o pai era um vagabundo bêbado. Porque o pai não queria nada com o trabalho, e só se embebedava. E quando chegava em casa, ainda batia na mulher, ainda maltratava os filhos, ainda queria sua comida quente, queria comida para ele, ele que não lutava, que não trabalhava. Era a dona Zulmira, que no tanque de roupas, ganhava, que no ferro de passar roupa, ganhava o sustento para a família. Era dia e noite, aquela mulher trabalhando, era dia e noite, ela cuidando de seis crianças, e lavando roupa, e passando roupa. E quando a madrugada, chegava, a máquina de costura, que não parava, pobre dona Zulmira, pobre mulher, lutava, lutava e apanhava. Porque o marido, era daquele tipo machista, machão, que batia, e batia, bastante. Era ela, que sustentava a casa. Era ela, que fazia tudo. E era ela, que apanhava e sofria. Mas ela, que se colocava na frente dos filhos, quando o marido Cleomar, tentava bater de uma criança. Quando o marido bêbado, ia para bater de um filho, ela se colocava na frente. Apanhava mais, apanhava bastante, mas não deixava o filho apanhar de graça. Dona Zulmira. Osalvo, se orgulhava, de sua mãe negra. Se orgulhava, de sua mãe. Que agora, aos quarenta e dois anos de idade, magrinha, magrinha, tinha os cabelos, todos brancos. Bem brancos. Sinal, de um envelhecimento precoce. Sinal, de uma vida de choro, de lágrimas, de dor, de derrotas, de sofrimento. Dona Zulmira. Com muito sacrifício, ela alimentou seis crianças. Com muito sacrifício, ela conseguiu sustentar aquele marido bêbado. Porque não foi embora, como é que pode? Ia sair da onde? Aquela humilde, pequenina casa, era num terreno ocupado. Ela ia para onde? O marido morreu. O marido morreu de tanto beber. Não morreu de cirrose. Morreu de bebida. Porque doente ele estava. Mas quando bebia, brigava. E de tanto beber, de tanta briga, um dia, alguém mais sangue quente, com uma peixeira na mão, o espetou e o matou. Na casa de Dona Zulmira, nem ela, nem nenhum dos seis filhos, ninguém chorou. A morte do pai não foi uma tristeza. Foi a libertação de tanto sofrimento. Mas a vida foi castigando. A menina mais velha, a filha mais velha, se perdeu aos 14 anos e aos 16 se prostituía e foi morta. Um outro filho sumiu no mundo. Quando era menino, ninguém nunca mais soube dele. E assim a vida corria. Aos 42 anos, Dona Zulmira era uma velha. Dona Zulmira, ela falava até arrastado. Ela falava, sabe aquele jeito de pessoa que sofreu a vida toda e fala baixinho? Eu... Parece que eu nasci só para sofrer. E parecia mesmo. Dores no peito. Levada para o hospital do Jabaquara, Dona Zulmira, ela teve um princípio de infarto. Tinha um problema no coração. Os filhos choraram, principalmente Rosalvo. Rosalvo era aquele menino trabalhador, quando podia, quando tinha emprego, quando aceitavam o garoto em fase de exército. O garoto negro e sem escudo. que era difícil encontrar trabalho. Mas ele queria trabalhar. Ele queria trabalhar. Foi ele que socorreu a mãe. Ela ficou internada um dia e saiu. E o médico deu a receita desses remédios para sua mãe. Tem que tomar os remédios, senão ela morre. voltaram para casa. Os remédios. Comprar... Com o quê? Comprar como? Aqueles remédios. Rosalvo saiu com a receita. Rosalvo foi a uma farmácia e pediu pelo amor de Deus. E pediu ao farmacêutico. Pelo amor de Deus. Me faça piado, eu. Eu não sei o nome do remédio. Me parece que era de goxina, algo assim para o coração. Não sei. Mas era um remédio que não era barato. O farmacêutico deu risada dele. Piado? Como ele poderia vender? Ele vai em outra farmácia, a mesma coisa. Ele tira seu tênis. E oferece em troca do remédio. Deram risada. Aquele tênis velho e sujo. Quem é que iria querer? Ele para! Ali na estação, Conceição do metrô, e fica pedindo para as pessoas. Minha mãe vai morrer. Ah, sai dessa, negão. Sai dessa! Isso é velho! Rosalvo... Dez horas da noite. A mãe... Deu a vida por eles. Ele precisava fazer alguma coisa. Ele... Pegou um pedaço de pau. Fingiu... Que era um revólver colocando em sua cintura. Entrou... Em uma farmácia. E na farmácia. Ele... Fez o assalto. Ele não queria dinheiro. Ele queria remédio. Ele queria aquele remédio. Mas o alcoolista jogou o dinheiro para ele. Ele pegou e saiu. E foi em outra farmácia. Comprar o remédio. Que remédio? Cadê? Cadê a receita? Ele havia deixado na primeira farmácia. Onde ele assaltou... A receita ali. Ele voltou para casa com o remédio. Ele lembrava o nome. Mas a polícia... Já o esperava. Quando ele chegava em casa... Ele foi pego. Ele foi preso. Sua mãe... Sua mãe... Ouviu aquela gritaria de... Para que a polícia! Quando olhou pela janela... E viu... O filho... Sendo pego. Sendo preso. O coração que já estava fraco... Parou. Mas o mira moveu. Rosalvo. Levado à delegacia. Porque só se soube... Que a mãe morreu depois. Foi autuado em flagrante por assalto. E foi para a cadeia. Só depois de um tempo... Seus companheiros de célula... Que acreditaram nele... Conversaram com policiais... Dizendo a história dele... A história dele era verdadeira. Nós entramos na história. Conseguimos a liberdade dele. Conseguimos com um advogado bom... Que nós colocamos a liberdade dele. E no dia que ele saiu... Ele apertou... A nossa mão e disse... Para onde eu vou? Minha mãe está morta. Para onde eu vou? A única coisa... Que eu posso prometer... É o seguinte... Eu vou... Honrar... O nome... De minha mãe. Obrigado. Nunca mais... Soube dele. Mas tenho certeza... Que continua honrando... O nome... De sua mãe. Eu coloco... Se a mãe. Que a mãe. Quem é o cara... Ou baa... Que... Uma mãe. Deu... Que eux,